Vamos ler os versos 1 e 5 do Salmo 118. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Na angústia, invoquei ao Senhor, e o Senhor me ouviu e me pôs a salvo. Que lindo, né? A leitura de hoje nos leva a entender que Deus é infinitamente bondoso, infinitamente amoroso, é infinitamente confiável. O Salmo 118 nos ensina que Deus pode ajudar-nos a superar as pressões que as circunstâncias ou as pessoas exercem sobre nós. Com essa leitura, eu aprendi que Deus quer isto de mim, que eu confie totalmente nele, pois Ele está acima de todas as circunstâncias. Oremos. Obrigado, querido Deus, por Tua bondade, por Teu carinho, o Teu cuidado constante conosco. Nesse dia, queremos viver fazendo o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.